Música Encantamento, gratidão e emoção eu sinto Cada vez que percorro o santuário Lugar de oração, paz, reencontro e fervor Visito Santa Paulina que mostra Jesus com amor Tudo me fala da grandeza de Deus Tudo me diz que aqui viveu uma santa Pessoa simples, ideal e imenso como o mundo Pessoa de pé no chão e com Deus no coração Mergulho na dura experiência do passado Quando olho os bancos da igreja talhados As paredes e a abóboda decoradas O painel maravilhoso do Cristo e dos santos Silêncio da Gruta de Maria A imagem adquirida por Paulina e companheiras Me faz cantar o coração e o meu ser se enche de gratidão Santuário não é só igreja É todo complexo verdejante, colorido Cheio da água cristalina, pássaros e flores É todo conjunto de marcos históricos É a união de corações na fé e na contemplação Irmã Gertrudes Cadorim O que é a felicidade? O que é a felicidade? Legenda Adriana Zanotto